Oi gente, tudo bom? Eu sou Camila Cabral do canal Vício Feminino e todas as sextas-feiras eu tô aqui no canal da Grande Gente contando um pouquinho da minha experiência com a maternidade real e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a gravidez. Bom, a gravidez pra mim era algo que eu tinha muito medo porque, pra quem não me conhece ainda, eu passei por uma gravidez que não evoluiu então eu até compartilhei isso no meu canal, a perda, e foi tudo muito complicado e eu não queria engravidar de jeito nenhum então, todo medo que as mulheres têm normalmente da gravidez, o meu foi duplicado, triplicado, porque eu tinha passado por essa experiência triste e, nossa, foi horrível. Mas quando eu descobri que eu tava grávida, ao mesmo tempo que eu tava com muito medo, tava triste, ai, será que vai acontecer de novo? Eu tava muito feliz porque eu sabia que era o tempo de Deus, sabe? Deus preparou tudo pra acontecer naquele momento e hoje, assim, depois que o Lucas já tá aqui comigo, eu tenho certeza absoluta que foi, assim, o momento mais perfeito que poderia ter acontecido. E logo nos primeiros meses de gravidez, eu fiquei assim, eu descobri que eu tava grávida porque eu comecei a dormir muito à tarde, eu não sou de dormir à tarde, comecei a ficar lenta, eu sou muito elétrica, né, tipo, eu sou interativa, eu gosto de falar, eu gosto de estar acordada e nos primeiros três meses, tipo, logo nas primeiras semanas, né, minha mãe tava até comigo aqui em São Paulo e eu tava cochilando, eu me arrumei inteira, eu lembro como se fosse hoje, eu me arrumei inteira pra gravar, cílio postiço, me perfumei inteira, tomei banho quando eu peguei a câmera, preparei tudo, eu dormi com o tripé na mão no sofá, dormi, dormi, apaguei, era tipo três horas da tarde minha mãe olhou pra mim, meu Deus, Camila, tô dormindo à tarde, aí eu achei estranho, aí eu pedi pra Rodrigo comprar um teste deu positivo, eu falei, meu Deus do céu, aí vem aquele negócio, né, meu Deus do céu, tô grávida, e agora, Ana? E aí foi assim, os três primeiros meses eu fui comendo muito, dormindo muito, muito sono, gente, eu era, parecia uma, tava aérea, sabe? Eu dormia, comia, era uma fome que eu não sei nem explicar, e aí foi passando e a barriga, a gente sempre quer, né, no começo cadê minha barriga que não aparece? Meu Deus do céu, cadê aquele barrigão? Toda hora eu era se olhando no espelho, nada acontecia, nada crescia e aí aos poucos vai surgindo aquele vínculo, né, com o bebê, porque todos os dias antes de dormir a gente conversava com ele tipo, Rodrigo colocava uma música, eu passava meu óleo na barriga pra não dar estria, e aí a gente conversava, interagia porque eu acredito muito nisso, na ligação que a gente tem, desde ele na barriga eu bati o maior papo com ele e eu acho que isso interfere, é muito reflexo hoje, ele é muito tagarela, assim, eu já imagino que é porque eu converso toda hora, toda hora, eu tô estimulando, toda hora, toda hora, toda hora, então sempre foi assim, ele foi crescendo a cada ultrassom era uma nova vitória, né, eu costumava dizer, porque na minha primeira a gente não conseguiu ouvir o batimento do coraçãozinho, então quando eu fui fazer a primeira ultrassonografia que era pra saber se tava evoluindo gente, tava tudo certo, nossa, eu me tremia inteira, gente, eu acho que toda mãe, quando entra, mesmo tendo 8 meses, 9 meses não importa, a gente vai tendo aquele medo, meu Deus, será que tá tudo bem, será que não tá, e minha mãe sempre fala Camila, é pra vida toda, viu, não é só na gravidade não, o filho tá bebezinho, é preocupação com cólica, não, não, não tá criança, é correndo, meu Deus, vai se machucar, tá adulto, ai meu Deus, vai casar com quem, toda hora é uma preocupação pra vida inteira, mas é o melhor e o maior amor do mundo aí tá, fazendo os ultrassons, aquele coração palpitando aí, Rodrigo, ai meu Deus, a cada tudo bem que o médico falava a gente, ai, a gente respirava, eu agradecia a Deus, e assim foi, um mês, dois meses, três, quatro, cinco, seis chegou no sétimo mês, minha gente do céu, minha barriga fez bum, eu até tenho um cedo, eu dançava grávida eu colocava no Instagram, gente, quando minha médica falou, você tá autorizada pra dançar, pra dilatar inclusive, já tem vídeo meu aqui sobre parto normal, como é realmente essa dor, então clica aqui pra assistir, mulher, se tu perdeu, pelo amor de Deus, vai clicando aqui pra assistir mas peraí, termina de assistir o meu aqui, tá, termina de assistir o meu, e aí pronto, chegou sete meses, já vai dando aquela ansiedade, meu Deus, como é o rostinho do meu filho, como será, e não, e eu só terminei, eu acho que eu só terminei o quarto, o quarto, a grão de gente que veio aqui em casa, inclusive, fazer todo o enxaval, a caminha, o becinho, e aí chegou nove meses, aí vem o vídeo que eu falei pra vocês do parto, né, que eu não vou contar aqui, porque eu já falei toda a minha experiência, mas fazendo um resumão de tudo, a gravidez foi o momento mais incrível, assim, de toda a minha vida, apesar dos medos, eu encarei toda a ultrassonografia, todo o processo, vibrei muito a cada vitória, a cada olhada do médico dizendo, seu filho tá bem, seu filho tá saudável, até a minha médica maravilhosa que me acompanhou em tudo, então, assim, eu acho que um principal conselho é vocês relaxarem, eu sei que tem muitas grávidas que acompanham aqui o canal da grande gente, muitas e muitas mesmo, e eu quero dizer pra vocês que relaxem, aproveitem, aproveitem cada enjoo, aproveitem cada dor nas costas, cada peso da barriga, porque a gente vai sentir falta, todo mundo me falava, Camila, aproveita a barriga, porque você vai sentir falta, e hoje, gente, eu vejo as fotos, eu falo, meu Deus do céu, como é que minha barriga atingiu esse limite aqui, e eu sinto falta, sabe, de dançar grávida, sinto falta, agora o que eu mais sinto falta, de toda a experiência de grávida, é sentir ele mexendo dentro de mim, gente, era uma loucura, eu teve um dia aqui, quando ele mexeu, medo, porque antes era só um chutinho pequenininho, quando ele tava grandão já, que eu deitava assim com o Rodrigo, a barriga fazia assim, ó, o Rodrigo fazia, meu Deus do céu, quase que ele corria um dia, tava eu e ele deitado assim, a barriga feia, uh, é muito louco, né, tipo, ele dava golpes aqui dentro, dançava, então eu morro de saudade da sensação dele ser só meu, sabe, agora ele já é do mundo, gente, tá, meu Deus é muito louco pensar isso, então a gravidez, assim, minha gravidez toda foi muito tranquila, não tive nenhum contratempo, nada, graças, graças a Deus, gente, engordei uns 18 quilos, uns 18 quilos, perdi 11, tô aqui batalhando pra conseguir o resto, mas é isso, acho que a gente tem que aproveitar, tem que curtir, tem que mandar só good vibes pro baby, porque é isso que faz tudo ser mais especial ainda, então vocês, gravidinhas, um beijo enorme pra vocês, muito obrigada por estarem assistindo agora, e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tô aqui lendo sempre, interagindo com vocês, tá bom? Um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima sexta-feira, falando sobre a rotina do bebê, cuidados diários, os principais, assim, né, sustos, medos e experiências com o bebezinho. Beijo e até sexta-feira, tchau! E aí